O que é isso? Olha, eu ando muito ocupado construindo o dojo e sei que a gente não teve a chance de conversar sobre você e o Miguel. Eu não quero falar disso. Eu já te contei da minha primeira namorada? Eu tinha mais ou menos a sua idade. Ela era de outro mundo. Olhos lindos, sorriso incrível. Achei que aquilo ia durar pra sempre. Achei mesmo. O que aconteceu? Nós saímos de Nova Jersey, viemos pra Califórnia, conheci uma garota, a Ali. Achei que ia durar pra sempre. A Judy era ótima, mas... Isso... Isso era amor verdadeiro. E o que aconteceu com a Ali? Essa é uma história pra outra hora. E depois tem outra história... E depois outra. O que eu quero dizer, filha, é que achamos que o mundo gira em torno de uma pessoa, mas depois... Conhecemos outra. Eu sei que é difícil. Dói, mas todo mundo passa por isso. É, mas nem todos fazem parte de um culto de Karate que faz lavagem cerebral na metade da escola. É por isso que vou abrir o Miyagi-Do. Podemos lutar e derrotar o Cobra Kai. Eu não quero lutar com eles. Eles não são meus inimigos, são meus amigos. Pelo menos costumavam ser. Obrigada por tentar ajudar, pai.